Música Compartilhando experiências, a gente está compartilhando também o que a gente aprendeu, escutou dos clientes E tentou trazer uma solução nova, um equipamento novo para resolver um problema do dia a dia Então é o objetivo do workshop compartilhar experiências e o resultado disso é a gente poder direcionar o desenvolvimento dos produtos Para uma coisa que traz vantagens para a operação da mineração Esse é o terceiro workshop focado em mineração que a gente organizou e executou E a grande diferença agora para esse caso é que a gente mudou o enfoque para trazer os clientes, as empresas Para apresentar as experiências Então é um compartilhamento de experiência, muito mais do que a gente trazer conteúdo E a gente conseguir escutar e todo mundo no meio de mineração, na ventilação para túneis subterrâneos Conseguir compartilhar suas experiências, trazer conhecimento entre eles E para a gente, de forma que todo mundo aprenda, todo mundo cresça Consiga realmente reforçar essa comunidade da ventilação no Brasil E não só no Brasil, esse agora é o primeiro evento com alcance para fora do Brasil Incluindo participantes da Colômbia, do Peru, do Chile e da Argentina Trazendo também uma visão diferente, é mineração subterrânea Mas as experiências, os problemas, as soluções que são encontradas nesses outros países, nessas outras minas Contribuem também com o conhecimento de todos O ventilador novo é uma mudança de conceito A gente fazer um projeto integrado Associando a nossa nova fabricação interna da caldeiraria Todos os equipamentos que a gente adquiriu nessa capacidade nova de produção E consolidando toda a experiência, todo o conhecimento adquirido nesses últimos anos De projeto aerodinâmico, projeto estrutural Combinando todos esses fatores juntos E realmente conseguindo um produto que é otimizado em todos os aspectos Para que seja a melhor solução que a gente consegue entregar para o cliente